Eu acho que hoje os blocos cumprem essa função, entendeu? Você pode brincar, você faz crítica, você leva seu cartaz, você bota sua fantasia. O governo federal, estadual e municipal sempre dá tema pra gente. Essa característica do bloco de cantar e de cantar a política e de poder falar da política, de poder falar mal do Collor, de poder falar mal do Sarney. Com paciência, tudo vai melhorar. É uma questão de paciência. O transatlântico é pesado. Vamos negotir, escolta. Ficava encantado com aqueles enredos do bloco de segunda. Não entendia muito bem como que eles conseguiam fazer esse tipo de crítica social, política, de costumes. Segunda-feira não tinha bloco pra gente sair. E começou aquele papo, né? O que a gente vai fazer numa segunda-feira? E os rapazes resolveram fundar o bloco. E aí começou o bloco de segunda. Isso foi em 1987. Foi a primeira vez que o bloco saiu e não foi no carnaval. A gente saiu no 7 de setembro. Se os militares vão à rua, por que não em civis? E botamos o bloco na rua. Um bloco de segunda, né? Que tem conotações. Mas leituras, ou nós somos de segunda, ou o bloco sai na segunda-feira. Cada um lê como quer. Como é que é essa história de ser de segunda? Ser de segunda porque nós somos muito avacalhados, né? Seria do carnaval sem as galinhas e o bloco de segunda sem as mocréias. Não seria nada. Isso é muito importante na nossa cidade. É, não é, Galoate. A reverência é o que prevalece no carnaval. E aí um logo inventou a história da freira. Porque, na verdade, todo mundo ficou se perguntando. Vamos homenagear as freiras. Mas as freiras não brincam com o carnaval? Aí um disse, não, brincam sim. Elas pulam o muro para brincar o carnaval. Então, se elas pulam o muro, a nossa freira vai ser uma também dessas que pulam o muro. Então, nós tínhamos acabado de inventar uma lenda que tem um fundo de verdade, segundo alguns, que é que as freiras carmelitas, pelo menos uma delas, fica batizada pelo batuque e não aguenta, pulam o muro e vem o carnaval. E nós saímos atrás da freira. Eu acho que uma coisa muito interessante, essas coisas da religião que são meio enclausuradas e que o carmelitas expõe, deixa em aberto. Se tivesse, se fosse possível, reduzir o carnaval a uma palavra, você falava assim, Melin, qual é a palavra que representa o carnaval? Nenhuma palavra sozinha representa. Mas a que mais representa, eu acho que é a coisa da fantasia. Me visto de mulher no carnaval porque é feito do espiritismo. O espírito do carnaval tem que baixar em cima de mim, entendeu? Se eu sair de esporte, camiseta e short, isso eu uso o ano inteiro. Então, o carnaval, você tem que se fantasiar. É o espírito do carnaval. E o verdadeiro carnaval é o carnaval de rua. Você tá me entendendo? É um bloco de sujo. É um bloco de sujo. O modelo de movimentação no espaço de todas essas formas carnavalescas e profanas é realmente o cortejo das profissões religiosas. Eles tomarem prestado de formas religiosas esse modelo de celebração. Então, é muito semelhante mesmo, sobre esse aspecto da maneira de conduzir a movimentação no espaço urbano, né? É linear, é um cortejo. Isso é muito interessante e tem uma dimensão ritual muito interessante nisso. Essa linearidade do cortejo e das formas carnavalescas. Quase que uma relação que tá perseguindo um tempo, que tá passando. É uma loja de usar deiras que pode passar durante a área de loja. É velha de usar educativa e da área de HCG é um bloco de sujo que vai passar por si no mundo e do treino de uma bandaanja ... O que precisa de devoção, no sentido de dedicação e de afeição a alguma coisa para que ela saia na rua, para que você possa celebrar e mostrar para os outros? É um universo afetivo também, muito forte. O carnaval é uma coisa muito desgastante. A simpatia lança a camiseta dele já em dezembro, então a gente já sabe que ali começou o carnaval. Janeiro, fevereiro, tem mais de 50 festas que tem que participar. O ensaio de simpatia, de suvaco, a escolha de samba do bloco de segunda, do Barbas, do Meu Bem, enfim, do Imprensa, você vai esquentando. Consegue se organizar, né, Evelina, com a diretoria dos outros blocos, as pessoas dos outros blocos, para a gente marcar em dias diferentes. Um sábado antes do carnaval, já tem simpatia. No domingo, suvaco do Cristo. E depois com o Meu Bem, na quinta-feira de carnaval. Na sexta, tem o Concentra, mas não sai ali, não. O Carmelitas. E o primeiro Carmelitas, a primeira saída do Carmelitas. Na sexta, antes do carnaval, meia-noite e um, sai o bloco do Bipi Bip. Fora que sábado você tem que acordar cedo, porque tem o Bola Preta. Bola Preta é inevitável. Aquele sol de 224 graus. Eu não posso ir ao Bola, cara, não posso ir ao Bola, porque de manhã a gente está agitando as coisas. O Bola Preta é o bicho. a partir de 234 graus. O ele é o mas Manuel. O Ele é o bicho. Ele é o bicho. A partir de 234 graus. A partir de 234 graus. Um boizinho, um almoço, uma cervejinha e estamos prontos para o Barbas. Do Barbas para o Simpatia. E assim vai seguindo a sequência. Porque domingo tem o Simpatia. Ipanema é simpatia e tem muito amor pra dar. Aí na segunda-feira, bloco de segunda. Bloco de segunda, é claro. Do Simpatia para o bloco de segunda. É uma loucura, quando chega terça-feira de manhã eu já não aguento mais, mas aí vai ter bloco do Bip à noite. Ele já está cansado, já não aguenta mais, não faz absolutamente mais nada. A gente não se liberta dele, ao contrário, fica devota do Carnaval. Meio inexorável, como se não tivesse muita saída. Você não teve volta do ponto de vista do prazer. Ele já está cansado. Ele já está cansado. Ele já está cansado. Ele já está cansado. Ele já está cansado.